O que é a Monero? Como funciona? É realmente anônima? Onde comprar Monero após a remoção da Binance? Privacidade é uma dasquelas coisas que você não pensa muito sobre até realmente precisar. E a Monero permanece fiel às origens do mercado cripto. Mas antes de eu te explicar como que a Monero funciona, vamos esclarecer a diferença entre privacidade e anonimato. Privacidade significa que você não quer que as outras pessoas saibam o que você está fazendo. Enquanto anonimato significa que você não se importa que as outras pessoas saibam que você está fazendo algo. Você apenas não quer que elas saibam que você é a pessoa que está fazendo. Por exemplo, privacidade é quando você tranca a porta do banheiro porque você, lógico, não quer que as outras pessoas saibam o que você está fazendo lá dentro. Anonimato é quando você publica dados que não podem ser associados com você na internet, por exemplo, como no caso de perfis fakes. E se você olhar para o Bitcoin, ele certamente não é privado. A blockchain é pública e todas as transações podem ser facilmente visualizadas por todas as pessoas que acessam a blockchain. E se você quiser manter a sua privacidade no Bitcoin, você vai ter que utilizar misturadores de endereços, VPNs e uma variedade de outros métodos. O Bitcoin também não é completamente anônimo porque você usa um pseudônimo. A Monero, diferente do Bitcoin, é uma criptomoeda privada que não expõe quem envia quanto para quem. As transações na Monero não são rastreáveis e não podem ser vinculadas. Então você não pode dizer a origem dessas transações e não pode conectar duas transações. E agora você deve estar se perguntando, por que alguém precisaria de uma criptomoeda privada? Isso não é utilizado somente para criminosos? Bom, é claro que bandidos podem se beneficiar bastante de uma criptomoeda privada, mas há razões legítimas pelas quais eu e você, que somos pessoas honestas, precisaríamos utilizar uma criptomoeda privada. Por exemplo, como todos os saldos da blockchain do Bitcoin são públicos, você pode se tornar um alvo fácil, caso as pessoas saibam que você é o detentor daquela carteira que tem uma grande quantidade de Bitcoins. Além disso, você pode ter problemas com a Receita Federal. É, sim, você que está aí só negando imposto. Se a Receita conseguir conectar que aquela carteira de Bitcoin é sua, que aquele endereço é seu, e você não está fazendo a sua declaração da forma correta e não está pagando os seus impostos em dia, você pode ter problema com a Receita Federal. Para não ter problemas com a Receita Federal, eu fiz um vídeo onde eu respondo 43 perguntas sobre a legislação de cripto para exchanges nacionais, internacionais, tudo o que você precisa saber, eu vou deixar aí no card para você assistir. Finalmente, chegamos à questão da fungibilidade. Fungibilidade, basicamente, significa que um bem pode ser trocado por outro da mesma espécie. Ou seja, se eu tenho uma moeda de R$1, por exemplo, não importa de onde ela veio e quando ela foi feita, eu posso substituir ela por outra moeda de R$1, é a mesma coisa. Já no Bitcoin, você consegue rastrear cada moeda desde o momento em que ela foi criada pela primeira vez. Portanto, se em algum lugar ao longo desse caminho, ao longo dessa história desse Bitcoin, ele foi utilizado para cometer crimes, novamente você pode ter a Receita Federal batendo aí na sua porta para pedir esclarecimentos. Isso acontece porque todos os Bitcoins são 100% rastreáveis. Então, você tem preços diferentes para Bitcoins recém-minerados e Bitcoins que já foram utilizados. Uma moeda privada como a Monero, que não pode ser rastreada, tem fungibilidade total. Ou seja, uma moeda de Monero é igual a outra moeda de Monero. E qual é a diferença entre Monero e outras criptos de privacidade, como Dash e Zcash? A diferença é que essas moedas oferecem a possibilidade das transações serem privadas. Já no Monero, isso já é o padrão. Todas as transações na Monero são privadas. E a Monero já é uma cripto antiga no mercado. Ela começou em 2014 e veio de um fork do Bitcoin. A Monero é, portanto, a primeira cripto de privacidade da história. E a Monero consegue ofuscar o remetente, o destinatário e o valor transacionado também. Para ofuscar a identidade do remetente, a Monero utiliza um sistema chamado de assinaturas em anel. Basicamente, quando alguma pessoa assina uma transação na blockchain da Monero, sua assinatura é combinada com assinaturas anteriores. Elas funcionam como uma isca e impossibilitam que um observador externo saiba quem realmente está enviando aquela transação. Em vez de transmitir a quantidade real enviada, o usuário transmite apenas uma pequena informação aleatória. Essas informações são suficientes para provar que aquela transação é legítima, mantendo o valor real em sigilo. A ocultação do destinatário é feita utilizando endereços furtivos. O endereço público de Monero é composto por 95 caracteres e começa sempre com o número 4. No entanto, quando você envia XMR para esse endereço, as moedas são, na verdade, enviadas para um endereço diferente. Por exemplo, se eu for o destinatário, os fundos serão enviados para um endereço secreto único, derivado do meu endereço original. Isso cria uma separação entre o meu endereço e o fundo que foi enviado para mim. E é dessa forma que ninguém consegue saber o meu saldo. Somente a chave privada daquele destinatário sabe que ele consegue utilizar aquelas moedas de Monero. Além disso, ao contrário do Bitcoin, que tem uma limitação de moedas que vai existir na história, 21 milhões, não tem limite para a quantidade de XMR que vai ser produzida. O novo XMR é emitido cada vez que um bloco é minerado, em média a cada 2 minutos. No Bitcoin, para minerar novas moedas, os mineradores utilizam a prova de trabalho, resolvendo problemas matemáticos complexos. A Monero, por sua vez, utiliza um algoritmo chamado RandomX, que permite que praticamente qualquer computador consiga minerar Monero. Contra o Bitcoin, você precisa de várias máquinas que são muito específicas e caras para você conseguir obter uma quantidade significativa de moedas mineradas. Essa característica permite que a mineração de Monero seja mais descentralizada e o trabalho seja realizado por pessoas normais, não somente por grandes corporações. Essa característica torna muito mais difícil um ataque de 51% na Monero. Basicamente, um ataque de 51% é quando um grupo de mineradores consegue controlar mais do que 50% da taxa de hash daquela blockchain. E isso é muito ruim porque os mineradores que agora detêm o controle da rede, eles podem aprovar ou rejeitar transações e, inclusive, conseguem mudar o método de consenso da rede. Em termos de escassez, faz mais sentido acumular Bitcoin do que Monero. Porque, conforme eu falei, vai ter Monero o tempo inteiro. Bitcoin são somente 21 milhões de moedas. E, além disso, várias moedas de Bitcoin já foram perdidas para sempre, com pessoas perdendo sua chave privada, jogando HD fora, ou morrendo e esquecendo de passar a chave privada para o seu cônjuge, ou sua mãe, seu pai, enfim, as pessoas que vão ali precisar daquela informação. E essa destruição de moedas em circulação ajuda bastante o Bitcoin, porque ele já é escasso. E agora, conforme essas moedas são tiradas de circulação para sempre, a moeda se torna ainda mais escassa. Ou seja, você tem uma oferta menor e a demanda por Bitcoin só aumenta. Ou seja, o preço do Bitcoin deve continuar se valorizando nos próximos anos. Porém, à medida que o Bitcoin vai crescendo, ele vai chamando mais atenção. E hoje nós já temos governos e grandes corporações minerando Bitcoin, comprando Bitcoin. E isso pode ter uma influência direta no preço do Bitcoin. Essas grandes corporações, governos, compram Bitcoin com o objetivo de controlar o seu preço. Isso pode acontecer com o Monero também, mas como a mineração de Monero é infinita, essa porcentagem de moedas em circulação sempre vai mudar. Agora, uma pequena pausa no conteúdo para você reter um pouco dessa informação. Tem muita coisa que eu te passei aqui totalmente de graça. Essa camiseta que eu estou utilizando nesse vídeo com o símbolo do Bitcoin, a camiseta bem bonita, bem minimalista, é lá da Vies Laranja. Se você gostou e quer uma também, o link está no comentário fixado. E comprando com o link do comentário fixado, você ajuda o canal e ainda ganha 12% de desconto nessa camiseta e em qualquer item lá do site também. Bom, agora que eu fiz esse pequeno merchan aqui, vamos parar de papo fiado e bora continuar com o vídeo. Lembra no início do vídeo que eu falei que tem muitas razões pelos quais as pessoas comuns, pessoas que são honestas, que não são criminosas, podem precisar de uma criptomoeda privada? Pois bem, tem muito lugar que as pessoas são consideradas criminosas por conta da sua religião, da sua preferência sexual, por discordar do governo. E essas pessoas podem perder completamente a sua liberdade financeira se os bancos ou os governos impedirem essas pessoas de utilizar o sistema tradicional. E nesses lugares, a Monero pode ter um papel fundamental sendo utilizada para driblar essas restrições. Moedas como o Monero, que são utilizadas para garantir a privacidade dos usuários, são extremamente valorizadas pela maior privacidade que oferecem. Porém, essas moedas têm enfrentado resistência de governos e agências reguladoras. E as corretoras, buscando manter uma conformidade com as regulamentações, podem achar mais seguro excluir moedas como a Monero, pois esse tipo de moeda dificulta a adesão a esses requisitos regulatórios. Em janeiro, a Binance adicionou 10 ativos na sua lista de monitoramentos para uma possível retirada da plataforma. Entre essas moedas estava a Monero. E no dia 5 de fevereiro, a Binance oficialmente removeu a Monero da sua plataforma. A OKEx fez a mesma coisa em 2023, finalzinho de 2023, removendo a Monero e outras criptos de privacidade. A Monero certamente tem os seus casos de uso e é uma moeda extremamente fundamentada. Porém, tem como ponto fraco a conversão de XMR para moedas fiduciárias, como real ou dólar. Cada ano que passa, está ficando mais difícil comprar a Monero. E isso, logicamente, está refletindo em seu preço, pois o topo histórico da Monero aconteceu lá em 2018, ou seja, tem muito tempo. E desde então, a Monero vem em queda livre, com quase 80% de baixo. Por isso, eu quero fazer uma pergunta sincera para você. Você acredita que a Monero irá se recuperar? Ela irá voltar para o topo histórico? Coloca aí nos comentários o que eu quero saber. E onde dá para comprar a Monero ainda, agora que não tem mais na Binance? Tem algumas opções interessantes ainda. Vou listar aqui algumas exchanges mais consolidadas. Você ainda consegue comprar a Monero na Kucoin, na CoinW, na Whitebit, CoinEx. E aqui no Brasil tem a Nova DAX. A Nova DAX também tem Monero. Mas para ter mais privacidade para negociar a Monero, a melhor opção é você negociar com o P2P. Para negociar com o P2P, é só clicar no link que está no comentário fixado. Você vai entrar em um grupo do WhatsApp e vai ter todas as informações que você precisa para negociar com segurança e privacidade. E além disso, você pode conversar com várias pessoas legais e aprender muito sobre cripto por lá. Estou sempre lá no grupo, respondendo as dúvidas das pessoas, interagindo também. Então, entre no grupo. Mesmo se você não for negociar Monero com o P2P, entre lá. O grupo está bem legal. Para armazenar Monero, você pode utilizar a carteira Exodus. Essa é uma das carteiras mais conhecidas e mais confiáveis do mercado cripto. E eu já fiz um vídeo sobre ela. Eu vou deixar a seguir. Vai aparecer em algum lugar da sua tela para você clicar. É só clicar e vai assistir esse vídeo que está muito bom. É só clicar e vai assistir esse vídeo.